Transcrição e Legendas Pedro Negri Você não devia estar aqui. Belo terno. É bom ver você também. Preciso da sua ajuda. Depois disso, nós estaremos quentes. Não há escapatória pra você. A mesa diretora quer a sua vida. Poderia quebrar o gelo pro novo convidado? Vamos começar. Os serviços ainda estão proibidos pra mim? Do que precisa. Armas. Muitas armas. Em maio. Acha que pode pegar John Wick? Vai ter uma surpresa muito desagradável. Eu tava ansioso pra te conhecer. Há muito tempo. Até agora, você nunca decepcionou. Toda a ação Podemos continuar com isso pelo tempo que quiser. Mas só pode terminar de um jeito. Terá consequências. E tudo isso por quê? Por um cachorrinho? Não era só um cachorrinho. Maio nos cinemas. L�� Kыш Maio nos cinemas. Jogos